O Anápolis está com a bola toda na Série D e desponta como um dos favoritos na briga pelo acesso à terceira divisão. No último fim de semana, no jogo de ida das oitavas de final, o galo da comarca foi a Cianorte, interior do Paraná. E o time da casa até saiu na frente, com gol de João Celere, ex-Vila Nova. Mas a vantagem durou pouco e Rafael Mineiro empatou para o Anápolis. E no segundo tempo, o Marcão aproveitou o vacilo da defesa e virou Anápolis 2x1. O veterano atacante é o artilheiro do galo da comarca, que decide a vaga nas quartas de final no Jonas Duarte neste domingo. É aqui, ó, na comarca, que se conhece a tradição de um galo forte e vingador. Marcão, 38 anos, decidindo para o Anápolis lá na Série D, Marcelo Borges. É um espetáculo. O Marcão está parecendo o vinho, né? Ele é o tipo do jogador que a gente torce por ele. É um cara que eu queria ter o prazer um dia de bater um papo com ele, tomar uma gelada, aquela coisa. Ele é gente boa, parece ser gente boa, goleador, é um cara querido. Marcão, sucesso para você com o galo da comarca aí.